Isso, calado. Isso, cunha aqui, puja, o celular é minha. Você, para lá. Ele fica na cabeça, não vai ficar aqui. Isso, para lá. Para lá. Para lá, para a porta. Isso, para lá. Isso, para lá. Isso, para lá. Só pedindo, tá? Para a esquerda, então eu fiz gozuqueira, tá? Atenção. Atenção. Perajalá feliz. Mírianya studied. Chega. Desю. Desю. Na facó, tá? Desza. Dê Oppo, è ohne. Vamos na facó. S한데 poter. S centres poter. Uma томansa arrasco para guardar. S וה view. Por favor. Vem så situations. Vem. Seu! 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 Seu!